Música 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 Mais tarde ou pouco Vai fora daqui, porquê! Pai, que devia ter dado o nome desse menino De graça-leitão, graça-porcão Credo, viu? Verso o pai dele, o tia Ah, viu? É coisa demais pra arrumar. Tá bom pra se arrumar, viu? Não. Não é possível. Não pode ser. E o meu São Bernardo do Cachorro Louco, sei, pelo outro dia mesmo, essa caixa tava lá no quartinho da frente. Agora veio para quê? Olha, eu tô achando isso meio esquisito. E depois as coisas não caem do certo. E você vai ver. O que parece ruim lá na frente pode ser até bem bom. Bom, é que agora caiu mesmo, né, mãe? Ai, eu não vi a hora de apertar as balas. Já tava com uma sardades. É o mais bacana que eu vou conhecer um monte assim de amiguinha e amiguinho novo. Hum, vai ser muito legal. Hum, que cheiro bom. Quando a gente usava as máscaras assim, parecia aqueles de televisão super-heróis, sabe? Oi, tudo bem? Tudo. Vocês são do Bracete, deixa? Ainda não, mocinha. Mas nós tá pretendendo ser. Né, Rony? E mais na conta só. Hum, vamos saber. Tchau. Tchau. Oi. Oi, mãe. Oi, filho. Tá aqui, eu trouxe a Jaconda. Fala com ela. Fala, fala. Oi, Gino. Ah, pai. Não funciona, não. Mas sabe por que não funciona? Eu já sei. Porque você tem que ficar sozinho com ela. Pega ela direitinho, conversa devagarzinho com ela, que você vai se entender. É, fica aí, viu? Ah, quer saber? Yoconda, meu negócio não é com você, não. Oi, dona Lola. Tudo bem? O negócio é o seguinte. Eu não sou muito bom de falar com as garotas, mas vamos fazer o seguinte. Você finge que você é a Karina, e eu finge que eu sou eu mesmo. Oi, pai. Até que o senhor tinha razão. Só que as minhas coisas é com as mulas, e não com as galinhas, como o senhor falou. Eia, que conversa estranha é essa aí? Não, não, não. Eu posso explicar. É que lá atrás nós combinou, né? Ele cuida das mulas e eu cuido das galinhas, não é não? É mesmo, porque as mulas correm bem, pulam bem e escutam bem. Oi, mãe. Eu tava pensando aqui, a nossa criança crescer muito rápido, parece uns três espigão, né? Você não acha, não? Ah, mas a vida é assim mesmo, né, Marildo? As crianças vão crescendo, o tempo passa rápido, eles vão ficando adolescentes, depois adultos, e nós vamos ficando velhos. Nós não, aliás. Você vai ficando velho. Eu, estou madura. Levanta da cama, o galo cantou. Pega a enxada, o sol já raiou. Vamos pra rostra, tá na hora de trabalhar. Não! Pega a viola, chega pra cá, traz a sanfona pra completar. A família reunida, vamos festejar. Chama a Graslame, chama o Tião, vem a Seslame, denere e gração. A família dos coisados na televisão. Para obter sucesso em seu evento, conte com a experiência da Realiza Produções Artísticas. Realiza Produções Artísticas. Aqui, o talento é levado a sério. Não importa onde você esteja, estaremos ao seu lado, tocando a música que você gosta. Rádio Voz Sertaneja, online, 24 horas. Voa, 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 passarinho, vá beijar o meu amor. Rádio Voz Sertaneja, online, 24 horas. A única 100% sertaneja. Rádio Voz Sertaneja, Oi, deixa eu falar um negócio pra mim mesmo, porque tá complicado, viu? Tudo que eu faço agora, a cheirosa fica implicando com eu, achando que eu tô fazendo alguma coisa. E, oi, tudo sem motivo, eu não faço nada, eu sou bonzinho, eu sou santo. Eu devia até ser chamado assim, Santo Antônio, São Benidito, São Jorge, alguma coisa assim. Porque eu vou falar pra você, mais santo do que eu, eu não tenho, viu? Ah, louco desse jeito, vou acabar ficando nervoso, nervoso, viu? Cheirosa, cheirosa, viu? Vou falar em cheirosa, eu acho que eu tô precisando lavar meu pé direito. Fedido, fedido. Cheirosa. Ai, cheirosa. Ai, 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 um grande circo aqui, os vizinhos não ganharam a fazenda, mas isso aqui é de novo, viu? Ô, ô, meu irmão. Oi. Você sabe que eu gostei desse pessoal ar novo aí, rapaz? Você tá falando dos vizinhos? É, da família do Tião. Eles são meio coisados, rapaz. É, você sabe que eles têm jeito de ser gente boa assim que nem nós, rapaz? É, assim que nem nós o quê, rapaz? Você parece que tá elogiando você mesmo agora? Não é isso não, não é isso que eu quis dizer não. Eu quis dizer dele ser gente simples assim que nem nós. Ah, bom. Eu achei que a fama já tinha subido pra tua cabeça, nem cantou ainda. Ah, que fama. Só se for de cortador de mato. Urte. Já vem você com gozação de novo aí, ó. Oi, bonita. Ai, belezura. que eu tenho uma coisa pra contar pra você. Depois que o Tião desligou o telefone aquele dia, você sabe que ele ficou muito do esquisito com ele. Foi bem esquisito mesmo. Não vai, Horta. Eu tô achando que ele tá aprontando alguma pra mim. Olha, acho que tem angu nesse fubá. Viu, menina? Ora, Tião, Tião, não vai deixar o dinheiro subir na sua cabeça, Xiii, parece que o dia não começou muito bom por aqui hoje. A graçã tá meio cismada, capreira e com mosquito atrás da orelha. Não sei não, mas acho que o bicho vai pegar fogo por aqui. tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Para ter sucesso em seu evento, conte com a experiência da Realiza Produções Artísticas. Realiza Produções Artísticas. Aqui, o talento é levado a sério. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto